DJ PC Matos The Captain DJ Tocar todos tocam Mas levar a galera ao delírio Somente este DJ The Captain DJ I hate to see you cry My love is dying yourself Can we get to your toes Can you get to my toes Can we promise we won't let go All the things that I need All the things that you need You can make it feel so real Cause you can't deny You blow my mind When I touch your body I feel like losing control Cause you can't deny You blow my mind When I see you baby I just don't wanna let go When the covers are breaking my heart I'm the one with another one I hate to see you cry My love is dying yourself I love the thing that I have to see you cry I love the thing that I love I love the thing that I love I hate to see you cry I can make some color I love the thing that I love Oh baby baby I want love to run into you You won't see me cry I'm hiding inside I'm hiding inside My heart isn't big But I'm smiling for you Oh baby I'll try To make the things right I need you more than there When I'm not with you Please don't ask me why To kiss me this night My only dream Is about you tonight I think I don't start breaking my heart But I wanna be another one Wait for the things I've never done Don't let go Don't let go To my love Don't let go I hate to see you cry My love is dying yourself I hate to see you cry My love is dying yourself My love is dying myself Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto Coupas no chão Selva sem concreto Dois dimensão Tranquilo no certo Queria novos sares Mas é o teu que tá por perto Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Sei que pra te Sobra sede e pra te Sede e pra te Sobra sede e pra te Sede e pra te Pena que sobra sede e pra te Pena que sobra sede e pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois Um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto Coupas no chão Selva sem concreto Dois dimensão Tranquilo no certo Queria novos sares Mas é o teu que tá por perto Mas é o teu que tá por perto Uh, 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 uh Sede e pra te Vem Uh, uh, uh Sobra sede e pra te Uh, uh, uh Uh, uh, uh Sede e pra te Sobra 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 sede e pra te Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa Sempre canta, e a gente não vai E a gente não se cansa E a gente não se cansa Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente não se cansa E a gente não se cansa Sempre cansa, e a gente não vai 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 Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é por meu amor E a gente canta, a gente canta A gente não se canta E se canta, a gente grita Quando a gente vai é soja Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é por meu amor A gente canta, a gente canta E a gente não se canta A gente canta, a gente canta Eu gosto de você e gosto de ficar com você Os seus olhos, meu farol Que viram dentro da escuridão Os seus pés que abrem o caminho Eu gosto de você e gosto de ficar com você Eu gosto de você e gosto de ficar com você Eu gosto de você e gosto de ficar com você Eu gosto de você e gosto de ficar com você Eu gosto de você e gosto de ficar com você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você e gosto de você Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Mm, oh, oh, oh You're my discretional sin I feel you on me when I touch my skin You got me hooked and you're reeling me in And I look in your eyes, I'm on the edge You're on my mind like a song that I can't escape I don't know how many da-da-dums I can take I need to know if you're feeling, feeling the same Is it too late? But now it's hard to breathe I'm not in love, it's just a game we do I tell myself I'm not that into you But I don't wanna sleep It's quarter after three You're in my headlight Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Amor E aí 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 E aí